Vou filmar primeiro aqui um pouquinho da entrada Vamos filmar a fachada da casa Mas aqui são duas moradas Vocês podem ver, não tem Máquina de lavar lança Que é uma coisa que a gente gosta muito Não é comum ter essas louvadas aqui Das casas aqui dos Estados Unidos Só que essa tem Que é uma coisa que eu gostei muito Gente, que sala enorme Clara também, né? A Lisa do jeito que nós amamos Oi, meus amores Como vocês estão? Iniciando mais um vídeo Pra esse canal E no vídeo de hoje eu vou gravar o tour Pela casa nova A gente veio aqui ver, o pessoal que tava morando aqui mudou Então eu vou gravar pra vocês o tour aqui De como é, tudo certinho Tô muito empolgada, gente, já trouxemos algumas coisas no carro Porque a gente vai começar a Guardar as coisas hoje Se é novo por aqui, se inscreve no canal Não se esqueça, tá? Deixa o like aí Vem fazer parte da família Acompanhar a nossa vida aqui Eu sou Karina Oliveira E eu gravo a minha vida aqui nos Estados Unidos Há dois anos que eu moro aqui Mas eu já gravo a minha vida também lá no Brasil E há três anos que nós moramos aqui Eu sou mamãe do Enzo De sete anos Da Alice, de um aninho E casada com o Cleito Casada não porque O Cleito me pediu um casamento até hoje Nove anos Tô aguardando Mas enfim Eu vou mostrar pra vocês Vou filmar primeiro aqui um pouquinho da entrada Vamos filmar a fachada da casa Mas aqui são duas moradas Em cima e embaixo A minha casa é a primeira Do primeiro piso E tem entrada por lá também Onde o meu carro tá Mas eu vou filmar primeiro A entrada aqui principal Aqui tem uma varandinha E essas janelas aqui são A da minha casa E lá em cima É a segunda casa, né? E aqui Tá bem sujo, gente Que o pessoal mudou Acho que ontem Aqui é a entrada da nossa casa Ai, tem uma luz aqui, ó Aqui é a entrada da nossa casa Bem-vindos Ao nosso novo cantinho Da CZ Tá? Olha essa cozinha Da CZ É ali, Cleito Vamos mostrar Gente Primeiro de tudo Estamos muito contados Com a casa nova E tô muito feliz Vou compartilhar isso com vocês Porque eu sei que vocês gostam de acompanhar tudo Eu também gosto de mostrar, né? Então eu vou começar aqui Tem duas entradas aqui na casa Essa aqui é a principal Que eu mostrei pra vocês Então eu vou entrar lá Que depois eu vou mostrar Quem tá lá atrás Aqui é a cozinha, né? O armário tá de branquinho Bem mostrando com ele E o fogão também Tá mais novinho Que eles trocaram Tem pouco tempo Aqui é o fogão Armário Tem bastante armário Como vocês podem ver Não tem máquina De lavar louça Que é uma coisa Que a gente gosta muito Né? Então a gente vai ter que, ó Lavar a buchinha Chega aqui, Cleito Tem aqui os dois lados Da pia Diferente do que tinha lá em casa Os dois lados aqui da pia Olha aqui os armários Bem espaçosos Vocês lembram A minha cozinha Lá no apartamento É muito pequenininha Essa aqui, ó Já dá pra ele fazer comida E o Cleito Lavando a louça dele Né? Vai lavar na louça Achei bem espaçoso aqui Comprei bastante armário Bastante gaveta Adorei Aí aqui temos duas janelas A casa é bem clara Não é comum ter essas lâmpadas aqui, ó Das casas aqui dos Estados Unidos Só que essa tem Então é uma coisa que eu gostei muito Porque eu gosto de casa clara E tem muita janela, gente É uma coisa que eu também amo Aí tem a janela que vai pro quintal Meu casa é lá fora Tem duas janelas Quando a gente veio ver a casa Tinha gente morando aqui E a mesa dele estava aqui Só que eu não sei se eu quero Colocar uma mesa aqui Pode eu vou colocar a mesa Gente, eu pensei que Colocar minha mesa bem aqui No centro Não, eu tenho espaço Mas eu vou encostar Nessa janela Ah, mas é coisa janela A mesa é grande Uma mesa encostada A mesa é muito grande Pois é, beleza Aí tem esse armário Todo lado de cá Aí aqui é a outra porta Que eu vou mostrar depois Pra vocês também E aqui tem um outro armário E tem um balcão Onde você coloca o microondas Air fry Aqui, ó Olha Tem mais armário Gavetas Mais armário Então assim Tem bastante armário Pra colocar aqui Reveillonas Air fry Aí aqui tem a geladeira Que também eu achei geladeira Eles colocaram há pouco tempo Olha Olha Tem uma coquinha Até uma coquinha aqui Bonita, né? Grandona A geladeira Ainda não Adora E aqui tem Mar e armário Que é onde guarda Lanchimentos, né? Que é onde guarda As comidas Enfim Aqui em cima também Tem mais armário Então essa É a nossa cozinha Maravilhosa Agora vamos mostrar o banheiro Deixa eu mostrar o banheiro Porque o banheiro é bem pequenininho O banheiro já é aqui Bem aqui na cozinha Olha que lindo, gente Que lindo não, né? Assim É bonito E é tudo, gente Olha aqui Tudo Aqui é cerâmica Cerâmica Aí aqui é o banheiro O banheiro não é muito grande Mas eu amei Ele é bem claro Bem clarinho Aí tem o armário aqui embaixo Não tem tanto gloss Igual tem lá no Tinha no outro O vaso também é bem novinho Tem o negocinho Que eles colocaram De colocar as coisinhas Aí eu vou colocar Aquele negocinho aqui De pendurar Colocar o shampoo Essas coisas assim Aqui é a banheira Ele já tá aqui Tem uma janelinha Então, né? Quando for usar o banheiro Tem que tampar E aqui não tem nada É bem Não é tão grande Oi, Anícia Vem Olha Nossa Uma casa nova Daí Aqui tem um quarto Olha Os dois quartos São do mesmo Tamanho Então a gente não sabe Ainda qual quarto Vamos pegar Mas Aqui tem um quarto Todos os quartos Tem porta E aqui também Tudo de piso Assim, ó Que eu adorei Duas janelas Nos dois quartos Eu amei Gente, vocês sabem Que eu amo casa clara Então Luz no quarto Minhas amigas Luz Isso aqui não existe Coisa melhor Porque aqui, gente É tão assim Incomum Ter luz Assim Que a gente fica Doida da vida Ó Aí aqui o quarto O quarto é bem grande Mostrar direito Aqui pra vocês As paredes São tudo clarinho Cinza Bem clarinho Aqui cabe A nossa cômoda Cleiton Aqui também Igual a gente falou Se a gente ficar com esse quarto Pra pôr a cômoda Não precisa Só colocar a porta Assim E a gente Não tem necessidade Não De ficar Puxar Esconder Porque a gente vai deixar A porta aberta É Aí aqui Pra colocar a cômoda Ou minha penteadeira Não sei qual quarto A gente vai ficar E Lá é no quintal Lá atrás Daí Ó Colocar a cama Aqui na janela E os dois Negocinho aqui E a televisão Não faz sentido Melhor a cama aqui Se a gente for ficar Com esse quarto A cama aqui Os dois coisinhas Assim do lado da cama A Alicia O Enso tá lá No vídeo dele Aí Né Alicia É Aí aqui Eu coloco Na penteadeira Porque dá pra fechar A porta E A gente coloca A cômoda Pode colocar a cômoda Aqui ó Minha cômoda Cabe aqui É Dá pra fazer assim Aqui meu espelho Que eu tenho Aquele espelhinho lá Aqui tem o closet Também Eu achei legal Não é grande Igual os meus closets Inclusive tem até Uma aranha lá Vocês estão vendo né Não é grande Como é o closet lá Olha Clayton Ah não Achei que ia acender Ah tá sem luz Mas tem luz ali Tá sem a lâmpada Aí aqui Eu achei que tem Esses negócios aqui Então isso é muito bom Eu adorei Ó Lugazinho de pendurar Pra guardar as roupas aqui Então dá pra gente guardar Bem organizadinho As coisas Gostei bastante também Aqui do closet Aí Alícia Aqui É a sala Olhem Essa sala Que linda Bem grande Gente Que sala enorme Deixa eu acender aqui Clara também né Alícia Do jeito que nós amamos Não vai precisar Colocar aquele monte de ferro No canto da casa Com luz Não precisa Nem vou trazer aqueles Eu vou até doar Aí a sala é bem grande Tem bastante tomada Aí eu pensei em colocar O nosso sofá Clayton Olha aqui A gente pode pôr o sofá aqui A TV aqui né Ou Aqui E a TV E a TV nessa parede Hã? Ah não pessoal Da internet só Porque daí fica aberta a janela Se a gente pôr o sofá aqui É O sofá nessa parede aqui Filma aí Filma aí Filma aí Filma aí O sofá Ó Aqui é a janela Lá da rua A janela A gente pode pôr o sofá aqui E a televisão ali Ou o sofá aqui Eu acho que fica melhor o sofá aqui né Sofá aqui E a nossa TV ali O Natal O Natal foi uma árbitra ali O Natal foi uma árbitra ali O Natal foi uma árbitra ali A médica ainda A gente está gritando O entusiasmo Pois é Aí aqui Tem Chama a nenê não Aqui Tu não chama a nenê não Que custou meu amor Da casa nova É Aí aqui é o outro quarto Igual quando eu falei Que eles parecem ao mesmo tamanho Eu acho que é o mesmo tamanho Vem com ele Vamos defender Que tudo tem isso Tem porta também Olha Não Acho que esse é menor Não é Eu acho que é um pouco menor Do que o outro Aí aqui eu acho que vou deixar o quarto dos unidos Aí eu coloco Não sei onde eu vou colocar o berço Aonde? Vê como a gente vai fazer aqui O berço aqui em casa Não cabe aquele cantinho Não Vira aqui Vem se está aqui em casa aqui não Eu acho que é a conta Cabe não Colocar a cômoda aqui A cômoda cabe Cabe A cômoda aqui Ai meu Deus Cuidado Aí a cama dos meninos Que eu não sei como a gente ia fazer Na hora de trazer Dá um jeito Pode ser o berço aqui O berço aqui E a cama dos meninos ali É encaixado ali Não Mas é como É como dela Sei lá Você tem que estar aqui pra ver Tem A janela aqui de lado E aqui já A janela da frente Também Aí eu tenho o negócio ali De colocar o O barro na portina Vem Agora Vem 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 Casa da Eca Claro Tá vazia Não é? É Aí aqui A Arlenita Que sobe eu acho Pra outra casa E aqui É a Laudrin Deixa eu levar vocês lá Que é onde é a máquina de lavar Deixa eu segurar a Alice aí Por aí Porque a gente tá querendo sair Olha Aí aqui É onde tem a máquina Nem sei Acho que acende Deixa eu acender aqui É Que é bem Só desse escadinho aqui Olha só Tem a Máquina As máquinas de lavar É um Baysman Como você disse Que não é acabado Aí tem uns bicicletas ali Enfim Tem umas coisinhas aqui É isso Aqui não tem muito o que mostrar Não Nenhum lugar que a gente fica tanto É só paga com roupa pra lavar Daí Aqui tem o quintal Tá bem sujo Tem bastante coisa Mas a gente tem muito quintal Esse carro ali é do pessoal de cima Aí a gente tem duas vagas de carro aqui Né? Tem uns negócios de lixo aqui Eu acho que o nosso é esse e aquele Eu não sei Eu acho que o nosso é esse e aquele Que é o ar Aí Olha gente Que delícia Imagina isso aqui na neve Aí tem um quintalzinho aqui Aqui as janelas da minha cozinha E eu amei Gente Tô tão feliz Empolgada Eu tô muito feliz Muito feliz Muito feliz E Eu acho que o que eu mais me empolgo Foi a cozinha Gente Tava doida com a cozinha grande E também pela casa Ser clara Exato Mãe tá aqui Mas Essa é a casa Me conta o que vocês acharam Comenta aí as dicas que vocês têm Gente eu quero pensar Quando eu vou fazer aqui Nessa cozinha aqui Onde eu vou pôr a mesa Então me deem dicas O que vocês acham Que nós Que a gente faça E Vamos descarregar agora As coisas que estão ali no No carro E é isso gente É isso Eu amei Tô apaixonada Esse aqui vai ser nosso quarto Mesmo E Espero muito Que vocês tenham gostado Tá Não se esqueçam de se inscrever De deixar o like De acompanhar A nossa vida aqui Ó Beijos Até o próximo vídeo Tchau